A Lua Perguntou Pra Mim Eu disse o ar crescente Eu estou carente pelo meu amor A Lua sem saber o motivo Ela brigou comigo e me abandonou Agora já que perguntou Então faz um favor A Lua pra mim Esse encontro é o meu amor E conte tudo pra ela Tintim por Tintim Diga que eu estou sofrendo E que sem ela só faço chorar Diga que é pra valer E que eu vou morrer Se ela não voltar A Lua Perguntou Pra Mim Por que será que eu vivo triste assim? Falei pra ela o meu segredo Mas falei com medo Eu tenho que admitir Eu disse o ar crescente Eu estou carente pelo meu amor A Lua sem saber o motivo Ela brigou comigo e me abandonou Agora já que perguntou Então faz um favor A Lua pra mim Esse encontro é o meu amor E conte tudo pra mim Esse encontro é o meu amor A Lua pra mim Esse encontro é o meu amor Eu só faço chorar Diga que é pra valer E que eu vou morrer Se ela não voltar Diga que é pra valer E que eu vou morrer Se ela não voltar Se ela não voltar